Música Olá, meu nome é Luiz Mário Moutinho e nós vamos falar sobre plano de saúde. Na aula de hoje, nós vamos tratar do contrato de plano de saúde. E aqui temos na nossa sala a presença dos nossos alunos Valmer, a Clara e o Salomão. Os alunos que pretenderem ter as suas dúvidas devem encaminhar um e-mail, identificando o curso e a aula, para saberdireito.stf.juiz.br. Na aula anterior, nós demos uma visão geral, um breve histórico sobre o direito do consumidor, a razão de ser dele. Tratamos, analisamos um pouco as características do Código de Defesa do Consumidor e cuidamos também dos elementos da relação de consumo. Nós vimos na aula passada o conceito do consumidor, que é toda aquela pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, considerando-se essa destinação sob o ponto de vista fático e econômico e, portanto, não é consumidor quem adquire para fins profissionais. Vimos que o fornecedor é aquela pessoa que atua profissionalmente no mercado de consumo, prestando um serviço ou fornecendo um produto mediante uma remuneração. Também tivemos a oportunidade de verificar quando é que a pessoa jurídica de direito público é considerada fornecedora e, como tal, submetida às regras do Código de Defesa do Consumo e das relações de consumo de um modo geral. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o contrato de plano de saúde e vamos fazer a sua integração com o Código de Defesa do Consumidor. Começamos, então, pelo exame das fontes do direito do consumidor. Muito bem. O Código de Defesa do Consumidor é o diploma geral, é o diploma que trata de todas as relações de consumo. Entretanto, os direitos subjetivos dos consumidores, eles não se esgotam no Código de Defesa do Consumidor. Outras normas espaças também se referem a relações de consumo e, como tais, elas tratam da proteção do direito do consumidor. São vários os exemplos. São vários os exemplos. Os serviços públicos essenciais, por exemplo, os de telecomunicações, eles são regrados por uma norma espaça. E essa relação, evidentemente, é uma relação de consumo. O que não significa dizer que o Código não se aplique nesses conflitos. Muito ao contrário, ele também se aplica nos conflitos entre as operadoras de telefonia e os seus usuários. O importante é fazer uma interação, uma integração entre esses dois diplomas. O diploma específico, que cuida daquela relação especificamente, e o diploma geral do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078, barra 90. Com o plano de saúde, também não é diferente. As fontes dos direitos dos consumidores, elas estão previstas no artigo 7º da Lei 8.078, barra 90. E ali estão os tratados internacionais, as normas e os regulamentos expedidos pelas agências reguladoras e a legislação ordinária. O importante para o operador do direito, na hora de resolver um conflito de consumo que é regulado por uma lei específica, o importante é ele encontrar e tentar harmonizar as normas especiais e fazer uma leitura do Código de Defesa do Consumidor, aonde ele vai buscar, nos princípios que nós tivemos a oportunidade de examinar na aula anterior, buscar o sentido e o alcance daquela regra específica, daquela relação de consumo específica. É o que se chama comunicação de fontes legais. Portanto, isso aumenta para o operador do direito a sua capacidade interpretativa, aumenta a sua responsabilidade. Tomemos como exemplo uma situação concreta, muito comum. O usuário de plano de saúde, que é um idoso, vai, no conflito, neste conflito, o intérprete vai buscar normas, tanto no estatuto específico, que protege especificamente essa pessoa que é idosa, há um só tempo ela é idosa e é consumidora. Vai buscar também, na lei 8.078, respostas, vai buscar respostas para a solução do conflito, sem prejuízo também da incidência da lei específica, a lei 9.656-98, que é a lei que cuida dos planos de saúde. Há uma verdadeira interligação, uma comunicação entre todos esses diplomas legais. A resposta para um conflito desse não se esgota na lei 9.656-98. E encontrando nessa lei, na lei 9.656-98, uma resposta específica, o intérprete também deve buscar inspiração, na sua interpretação dessa regra específica, deve buscar inspiração nos princípios, como eu disse, da lei 8.078-90. É o que nós encontramos há uma certa dificuldade nas soluções dos conflitos, é harmonizar esses diplomas legais na hora de solucionar o conflito. Muito bem, nós vamos fazer, antes de entrar nas questões pontuais e específicas da relação entre as operadoras de plano de saúde e os seus usuários, nós vamos fazer uma pequena análise geral sobre a teoria dos contratos. Hoje, com a introdução da lei 10.406-02, que instituiu o Código Civil, nós vamos encontrar normas que são, na sua essência, elas são comuns às relações de consumo e às relações civis. E é necessário fazer essa integração, essa comunicação. Evidentemente que nem todas as normas do Código Civil têm aplicação numa relação de consumo. É importante que o operador perceba que a relação de consumo, ela se caracteriza pela vulnerabilidade do consumidor. E, portanto, o Código de Defesa do Consumidor parte dessa premissa, parte dessa ideia, e é por isso que ele é de defesa do consumidor. Nas relações civis, essa desigualdade entre os sujeitos da relação jurídica, ela é menor, ela é mitigada. O que não afasta a intervenção do Estado, em razão da perspectiva social que hoje nós temos do direito, essa visão social do direito. O que, outrora, era visto de maneira individual, subjetiva, as pessoas eram vistas na relação jurídica, como se essa relação não tivesse contextualizada, como se essa relação não repercutisse na sociedade como um todo. E vamos tratar agora, então, desse ponto fundamental, que é a questão da função social do contrato. Essa perspectiva social das relações negociais. Vamos também cuidar, vamos também tratar e vamos também falar sobre o dirigismo contratual, o poder intervencionista do Estado, nas relações que são tipicamente privadas, de conteúdo privado, onde os direitos previstos são disponíveis, não é? E, nesse aspecto, o Estado passa a intervir e essa disposição, esse campo da autonomia e da vontade, tem sofrido importante mitigação, em razão da relevância social de toda e qualquer relação jurídica. mesmo naquelas relações civis. Pois bem, no século XIX e até meados do século XX, todo o pensamento era individualista, não é? Vigorava a ideia liberal, absolutamente liberal, na busca, na tentativa de se buscar a liberdade das pessoas. Todos nós sabemos que a vontade é a maior expressão de liberdade. Fazer o que você quer e o que você deseja é uma expressão de liberdade. Entretanto, como o direito cuida das relações sociais, esse nosso querer individual vai encontrar sempre algum limite para permitir a convivência harmônica de todos os que convivem numa sociedade politicamente organizada. Percebeu-se, então, com essa visão individualista, essa visão liberal, não intervencionista, que em certas relações sociais juridicamente relevantes, essa liberdade não era alcançada, esse ideal de liberdade não era alcançado. Muitas vezes, por circunstâncias subjetivas de um dos parceiros da relação negocial, por alguma característica dele, ou mesmo por circunstâncias daquela pessoa, a vontade do seu parceiro contratual era a que imperava, era a que fazia com que a vontade desse outro sujeito vulnerável, esse outro sujeito que estava contextualizado num ambiente, que mitigava a sua possibilidade de expressar a vontade. As relações hoje, por exemplo, nas relações de consumo, nas relações negociais, nos contratos, eles são caracterizados pela adesão. E a vontade expressada de quem contrata, na verdade, é de querer ou não querer, é contratar ou não contratar, mas ele não interfere, ele não tem força suficiente para intervir no conteúdo do contrato e expor e colocar e fazer valer o que, eventualmente, ele às vezes deseja. Quem de nós não já foi a um banco ou a uma operadora de telefonia? E é inútil você tentar reclamar ou tentar modificar alguma cláusula contratual que está posta ali. Então, diante dessa realidade, o Estado percebeu que era necessário intervir em certas relações para tentar equilibrar essa igualdade ou tentar essa desigualdade e, assim, estabelecer materialmente a igualdade entre aqueles sujeitos. O direito, então, passa a ter uma visão social. A Constituição Federal prevê, inclusive, como garantia fundamental, a função social da propriedade. Todos nós sabemos que o contrato, ele é um instrumento da circulação das riquezas. É através dessa relação obrigacional, através dessa relação pessoal, que nós adquirimos os nossos bens. É a partir do contrato que o direito de propriedade se estabelece, se transmite a propriedade de uma pessoa para a outra. Então, se a propriedade tem uma função social, é natural que o instrumento contratual, o instrumento que é utilizado para circular e modificar a realidade real, do direito real, é também importante que ele tivesse esse papel, esta função social. Então, o contrato passa também a ter essa perspectiva. Essa função social da propriedade está prevista no artigo 5º, inciso 23, que tem a seguinte redação. A propriedade atenderá a sua função social. Pois bem, esse papel social, essa relevância social do contrato, ela vem positivada agora na Lei 10.406, barra 02, que instituiu o Código Civil vigente. O nosso Código Civil de 1916, conhecido como Código de Clóvis Bevilacqua, ele partia de uma ideia individualista. A vontade era tratada de maneira absoluta. E a perspectiva social desse comportamento era colocada para um segundo plano. Hoje, com a Lei 10.406, o artigo 421, que está inserido lá na parte geral dos contratos, nos contratos atípicos, deixa bem clara essa preocupação do comportamento do sujeito contratante com os seus demais parceiros de relação contratual. Pois bem, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social. Preste bem atenção. Nos limites da função social do contrato. Portanto, há uma nítida redução do campo da autonomia da vontade. Eu posso contratar, eu posso estabelecer um negócio atípico, um contrato atípico, se eu sou um agente capaz, se o objeto que eu estou tratando é lícito, possível, determinado ou determinável, se a forma observada é a que está prescrita na lei ou não é proibida por ela. Mas, mais do que isso, eu também preciso que o meu instrumento contratual atenda à função social. Não basta mais aqueles elementos relacionados com o sujeito contratante, a sua vontade manifestada de maneira livre e consciente na forma prevista na lei, referente a um objeto admitido pelo direito. É necessário que o meu comportamento também atenda aos interesses da sociedade. E se esses interesses sociais não forem observados? Então, o direito vai, a opção do legislador vai macular este negócio, ou com uma ineficácia ou com uma invalidade. Sobre esses aspectos, nós vamos tratar desse aspecto um pouco mais à frente. O artigo 422, ainda da lei 10.406, barra 02, que instituiu o vigente Código Civil, estabelece, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Meus alunos, prestem bem atenção. Princípio de probidade e boa-fé. Isso é um conceito ético, não é? A boa-fé, nós já falamos na nossa primeira aula, não é? O que se observa objetivamente são as expectativas que o meu comportamento enquanto contratante desperta no meu parceiro contratual. A probidade, eu devo ter uma certa transparência, uma certa lealdade. Isso se refere, então, a um comportamento ético. É a visão social do direito, mais uma vez aqui demonstrada, mais uma vez aqui manifestada. Ainda dentro do Código Civil vigente, nós vamos encontrar lá na sua parte final, mais especificamente no artigo 2035, mais uma expressão dessa preocupação da função social da propriedade e da função social do contrato. Ali está dito no parágrafo único, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceito de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Agora, ficou claro, não é? A função social do contrato tem uma tipificação, e aí, mais especificamente, nesse parágrafo único do artigo 2035. Preste bem atenção, a boa-fé, ela norteia e deve nortear todo o comportamento social, não apenas na relação de consumo, qualquer uma, no Código Civil também. Agora, como na relação de consumo, nós vamos ter uma pessoa que é vulnerável, enquanto que no Código Civil, se o meu comportamento não se alinha com a boa-fé, o legislador, em regra, retira a eficácia desse negócio jurídico. Em se tratando de relação de consumo, o poder intervencionista do Estado é maior. Essa relação, como dissemos na aula anterior, ela é regrada por uma norma cogente. E aí, então, o que acontece? Se eu me comporto de maneira contrária à boa-fé, a regra contratual, aquela regra que está contrária a esta boa-fé, essa regra é nula de pleno direito. Há uma diferença prática. Quando eu trato da invalidade absoluta, essa norma nunca entrou no mundo jurídico. A declaração de invalidade absoluta dela, ela tem efeito ex-tunc, vai buscar desde o momento da formação do contrato. Enquanto que a invalidade, melhor dizendo, a ineficácia da norma, ela vai produzir efeitos até que seja declarada o seu desalinhamento com o comportamento ou com o comportamento contrário a esse valor ético de boa-fé. E aqui fica muito claro no artigo 51 do CDC, que enumera de maneira exemplificativa situações concretas encontradas nas relações de consumo, que o Estado entendeu por ser nula de pleno direito. Essa regra deixa bem evidenciado o que nós chamamos de dirigismo contratual ou intervencionismo estatal na vontade dos contratantes. O capítulo do artigo 51 diz, são nulas de pleno direito. Entre outras, essa expressão, entre outras, mostra que essas situações que estão aí postas nos incisos que integram o artigo 51, essas situações são apenas exemplos. Não são situações... Esse rol não é taxativo, não é exaustivo e nem poderia... E não poderia ser, porque a dinâmica no ambiente de consumo, a relação de consumo, ela se desenvolve com muito dinamismo, né? E seria impossível ao legislador tipificar previamente tudo o que um dia pudesse vir a acontecer. É por essa razão que esse texto do artigo 51, ele é exemplificativo e há uma cláusula aberta geral que vai incidir sobre aquela novidade social que não existia na época da produção da Lei 8.078-90, que é, lembre-se, de 11 de setembro de 1990. Pois bem, dentre as situações de invalidade absoluta ou de nulidade absoluta, está escrito no inciso 4 do artigo 51. Veja que o texto é um texto aberto. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4, estabeleçam obrigações consideradas iníquas. O que é iníquo? É um conceito aberto, é um conceito indeterminado. Abusivas, o que vem ser abusivo? Quando é que há um abuso? A norma não é fechada. O intérprete vai encontrar na situação concreta, examinando os aspectos objetivos daquela relação e também subjetivos, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Qual é o sentido da palavra desvantagem exagerada? Mais uma vez, o legislador, ao redigir o Código de Defesa do Consumidor, usou um conteúdo indeterminado, o que transfere para o Estado juiz o papel de preencher na situação concreta e buscar a solução mais justa para aquele caso concreto, preencher o sentido desta expressão desvantagem exagerada. Ou, sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Mais uma vez, a boa-fé aparece aí como um limitador de um comportamento. Ela torna nula de pleno direito, todas as vezes que encontrar, numa relação contratual, encontrar alguma regra contratual que seja contrária a esta boa-fé. A esta legítima expectativa que o comportamento do fornecedor desperta no usuário de plano de saúde. Eu vou estar aqui sempre falando um pouco sobre o plano de saúde, porque ele é o nosso tema, o tema do nosso curso. Então, imagine a seguinte situação contrária à boa-fé. Nós, quando contratamos um serviço de assistência à saúde suplementar, quando contratamos um plano de saúde, a operadora apresenta nos seus folders, nos seus anúncios publicitários, no seu marketing, ela utiliza sempre a força da sua rede credenciada, a qualidade dos seus prestadores de serviço. Os laboratórios de análise, os de imagem, os hospitais, os médicos, quanto melhor, quanto de melhor qualidade forem esses prestadores de serviços credenciados pela operadora, mais usuários irão procurar aquele serviço. Pois bem, nós, quando vamos escolher um plano, verificamos se próximo à nossa residência tem um hospital, ou na região que nós moramos, se os bons hospitais ali estão, e comparamos a qualidade dessa rede credenciada com o preço cobrado. Isso desperta em nós, consumidores, desperta no usuário do plano de saúde, a legítima expectativa com relação àquela rede credenciada. Então, para que uma operadora de plano de saúde retire um desses estabelecimentos, corte um desses estabelecimentos. Por exemplo, um determinado hospital passa a cobrar valores elevados e a operadora tem o interesse de reduzir seus custos e pretende excluir este estabelecimento hospitalar da sua rede de credenciados. Muito bem, ele pode fazer? Pode. Agora, desde que ele substitua este hospital, este estabelecimento, este fornecedor por ele credenciado, desde que ele substitui por um outro de igual qualidade. Percebam claramente neste exemplo o respeito à expectativa do usuário de plano de saúde quando o ingressou. Lembre-se que o artigo que nós tivemos a oportunidade de ler aqui antes, o artigo que trata, que está contido na lei 10.406, no Código Civil vigente, ele diz os contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, ou seja, quando eu, usuário, assino o contrato de plano de saúde com a minha operadora, eu sou obrigado a guardar o princípio de boa-fé também na execução. Portanto, quando eu vou utilizar o plano de saúde, eu já formei o contrato. O contrato já se fez. Mas esse é um contrato que se caracteriza como um contrato de trato sucessivo, de longa duração, de catividade. O usuário de plano de saúde adquire ao longo da relação contratual, ele adquire certos direitos, como, por exemplo, o cumprimento de carências, ele adquire certos direitos que o torna preso, vinculado àquele plano. Ele tem dificuldade de sair daquele plano para um outro, porque ele terá, então, que cumprir, por exemplo, algumas carências. Ele já vai com a sua saúde, a gente vai perdendo a saúde ao longo da vida, ele já chega com a sua saúde e, eventualmente, com alguma enfermidade. Então, teria neste novo contrato o que se chama doenças pré-existentes, que a cobertura seria limitada por até dois anos. Então, vocês percebem que há uma catividade, há um vínculo, essa é uma característica do plano de saúde. Pois bem, para atender a legítima expectativa do consumidor que contrata um serviço de plano de saúde, a lei estabeleceu, a lei 9656, barra 98, ela cuida, no artigo 17, desta modificação da rede credenciada. Pode substituir ou modificar a rede credenciada? Pode, porque é necessário manter o equilíbrio econômico do plano. Também não é interesse do usuário de plano de saúde que o seu plano, o seu prestador de serviço vá à ruína, afinal de contas, ele pagou aquilo ali durante muitos anos. Então, a operadora pode substituir, mas tem que ser um de mesma qualidade, que atenda da mesma forma que o outro. E também é necessário que ele comunique isso à agência reguladora, há uma regulamentação sobre o assunto. É necessário que, na hora de substituir o prestador de serviço credenciado, ele comunique à agência reguladora e também comunique ao consumidor aquela mudança. Com este comportamento, a operadora está respeitando a legítima expectativa do consumidor criada quando ele entrou no plano. Fica evidente com esse exemplo que eu trouxe aqui para os senhores e para as senhoras que há um intervencionismo do Estado na atividade privada. Esse intervencionismo é de maior grau, ele é maior ou menor, ele é mais profundo ou mais superficial, quão mais importante é o bem jurídico. No caso, o bem jurídico aqui do plano de saúde é a saúde dos usuários de plano de saúde. E a saúde está relacionada com a vida. E estando relacionada com a vida, que é uma garantia, um direito fundamental, melhor dizendo, ele tem muito mais importância, muito maior relevo do que os interesses econômicos desse prestador de serviço, até porque saúde e vida representam ou expressam dignidade da pessoa humana. Aqui eu também gostaria de lembrar aos senhores aquele princípio da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo. Esse princípio, na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de dizer, está no artigo 4º, inciso 3 do CDC. Portanto, quando o legislador incluiu na Lei 9656, barra 98, a necessidade de comunicar à agência reguladora a substituição de um prestador de serviço da rede credenciada. Quando a agência reguladora estabeleceu, por regulamento, que era necessário comunicar ao consumidor, quando a lei autorizou a operadora a substituir, eventualmente, um prestador de serviço, o legislador e o agente regulador, eles tiveram como norte este princípio da harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio, sem prejuízo do desenvolvimento econômico do país. Vocês percebem que é importantíssimo compreender o sentido, esse artigo 4º, ele é muito importante para você compreender o sentido e o alcance de toda e qualquer norma da relação de consumo. Vamos continuar agora o nosso estudo sobre essa questão do plano de saúde e do poder intervencionista do Estado, nessa relação travada entre as operadoras e o usuário. O artigo 11, traz mais um exemplo, o artigo 11 da Lei 9656, barra 98, que tem a seguinte redação. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, que é o plano de saúde. Após 24 meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora, um ônus de provar e demonstrar o conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. Bom, esta regra do artigo 11 da Lei 9656, nós vamos encontrar aqui nessa regra, presentes vários princípios. Primeiro, o da boa-fé. E aí perceba, tanto o consumidor, quanto o fornecedor, os contratantes precisam agir com boa-fé. Quando eu vou entrar no plano de saúde, eu preciso declarar o meu estado de saúde. Eu preciso dizer com verdade aquilo que eu já estou enfermo. Isso é para evitar o ardio. Eu tenho uma enfermidade grave, não posso custear este tratamento, entro num plano, pago alguns poucos meses, o plano me dá a cobertura, me dá o tratamento, gasta um valor importante, e em seguida eu me retiro do plano. Isto não é um comportamento ético. Isto não é um comportamento do consumidor que se coadune, que respeite a boa-fé. Isto não atende à expectativa do fornecedor também. Então, é preciso ter em mente que a lei protege o consumidor vulnerável, mas não abriga de ninguém nenhum comportamento contrário a alguns valores éticos, como, por exemplo, a boa-fé. Pois bem, para preservar o equilíbrio econômico, quando eu ingresso no plano, eu, usuário, preciso declarar o meu estado de saúde, evidentemente que nem sempre a gente sabe que está doente ou não, mas eu preciso declarar aquilo que eu conheço. E para equilibrar, para atender o interesse econômico do plano, que é legítimo, a lei, então, estabeleceu 24 meses para as doenças e lesões pré-existentes. Desde que eu soubesse. Agora, o regulamento desse tema, expedido pela agência, ele cria algumas possibilidades para que o consumidor também tenha cobertura durante esses dois anos. Ele fica excluído da cobertura por dois anos das doenças e lesões pré-existentes somente naqueles casos de alta complexidade e leitos de alta tecnologia, que são aqueles ambientes, são leitos e tratamentos ou procedimentos que custam muito caro. Então, ele preserva, ele diz, olha, nós não vamos deixar de cobrir, por exemplo, exames simples, como o exame de sangue, é um exame bastante barato, bastante comum. Então, o fato de eu ter uma doença pré-existente, não estou excluído do exame de sangue, não justifica, eu fico excluído apenas nesses dois anos da cobertura, que se chama cobertura parcial temporária. Agora, pode também o consumidor querer ter uma cobertura integral para essas doenças e essas lesões pré-existentes. Por isso, eu devo pagar. Chama-se agravo. Então, quando eu vou contratar um plano, eu declaro as enfermidades que eu tenho, a operadora, identificando alguma enfermidade pré-existente, deve me informar, informar ao usuário para demonstrar sua boa-fé. Olha, o senhor vai passar dois anos sem ter cobertura para esta enfermidade. Esta falta de cobertura é somente referente a leitos de alta complexidade e procedimentos de alta tecnologia. As coisas simples, o senhor terá cobertura. Agora, se o senhor quiser ter cobertura durante esses dois anos, o senhor pode ter um agravo. E aí, o agravo é um aumento nessa parcela durante este período de dois anos. Passados os dois anos, não há mais que se falar em agravo. E a operadora deve dizer qual é este valor e quantos por cento representa da prestação que é paga. Fica evidente, então, aí a presença do equilíbrio, o princípio do equilíbrio, o princípio da boa-fé, o princípio da harmonização dos interesses das relações de... dos interesses dos participantes da relação de consumo. Um outro aspecto a ser examinado ainda neste ambiente da boa-fé, neste ambiente da... da parte geral dos contratos, é o princípio da preservação dos negócios jurídicos. Bom, o direito vem, dentre outros aspectos, para trazer segurança às relações. Tanto é que nós temos a questão do respeito ao ato jurídico perfeito, que não pode ser modificado, aquilo que está consolidado não pode ser modificado por uma lei nova. A lei, ela entra em vigor e regula as situações ocorridas sob a sua vigência e para o futuro. Excepcionalmente, é que a aplicação de uma lei nova não a um fato passado já consumado, mas aos efeitos de um fato passado consumado ocorridos sob a sua vigência e nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Pois bem, então fica evidente que o direito tem este papel de trazer segurança para as relações sociais juridicamente relevantes ou para as relações jurídicas. Essa... nessa perspectiva, e por que nós temos... por que a segurança jurídica é tão importante para nós? Bom, primeiro, como eu disse, os contratos, eles são instrumentos da circulação de riqueza, não é? E se eu trouxer para os contratos uma certa insegurança, uma insegurança exagerada, o que é que vai acontecer? As pessoas não vão contratar e não contratando, as riquezas não circulam e as riquezas não circulando, o país não se desenvolve, a sociedade não se desenvolve. É necessário, então, que as relações tenham uma certa estabilidade. Essa estabilidade, ela não é absoluta, ela pode ser mitigada, não há nenhum direito absoluto. Pois bem, esse princípio da preservação dos negócios jurídicos, no caso do Código de Defesa do Consumidor, ele fica evidenciado no artigo 51, não é? Onde o seu parágrafo... o seu parágrafo segundo está dito que a nulidade de uma cláusula considerada abusiva, nós já falamos aqui, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida o contrato como um todo, preserva-se o contrato, não é? Então, essa cláusula, como ela nula de pleno direito, essa situação de abusividade absoluta, melhor dizendo, de invalidade absoluta, significa dizer que essa cláusula nunca entrou, nunca entrou no mundo jurídico, nunca produziu efeito, criou um vazio no contrato, não é? Mas nem por isso o contrato deve ser extinto, deve ser reincindido de maneira anônima, ele deve cumprir o seu mistério, deve cumprir o seu papel, não é? Preservando, então, as legítimas expectativas daqueles contratantes, o fornecedor quer efetivamente receber a contraprestação devida pelo pelo seu consumidor, e o consumidor quer receber o objeto do que contratou, não é? Preservando-se isso. Agora, como há um vazio no contrato, aí entra mais uma vez a ideia do intervencionismo estatal. O juiz vai intervir na vontade das pessoas contratantes, no caso dos contratantes, não é? Fornecedor e consumidor, vai intervir, vai preencher a lacuna deixada por essa cláusula abusiva, vai integrar o contrato. É uma verdadeira cirurgia, é uma verdadeira intervenção na vida, nos negócios privados. E o juiz, nessa atuação, ele deve buscar materializar todos os princípios. O primeiro, de dar uma intervenção que proteja o consumidor, porque ele é vulnerável e a ordem constitucional é de defendê-lo. Depois, deve buscar uma intervenção que atenda à boa-fé, às legítimas expectativas dos contratantes. Deve também buscar o equilíbrio do negócio, manter o equilíbrio do negócio, o equilíbrio entre as prestações devidas entre os participantes. Não é tão simples, mas é uma expressão da intervenção do Estado na vontade das pessoas. No artigo 13, aí da lei 9656, barra 9,8, nós vamos ter um exemplo de preservação dos negócios. Está dito no artigo 13, os contratos de produtos de planos de saúde, do inciso 1, do parágrafo 1º, do artigo 1º, da lei 9656, barra 9,8, têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo cobrança de taxa ou qualquer outro valor no ato de renovação. Como eu disse, o contrato de plano de saúde é de longa duração, marcado pela catividade. No inciso 2, e aí é onde nós vamos encontrar a presença deste princípio da preservação dos negócios jurídicos, está dito, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência. Pois bem, pela teoria geral dos contratos, a exceção da prestação não cumprida, se eu tenho uma obrigação de valor certo, o lugar definido, a data definida para pagar, uma obrigação líquida, certa, exigível, e eu não cumpro, eu não posso exigir do meu parceiro contratual que ele cumpra a parte dele. Então, se nós fôssemos adotar a teoria clássica dos contratos, se eu não paguei a prestação do meu plano de saúde hoje, amanhã eu já não poderia me internar, eu já não poderia mais usar os serviços e até justificaria a rescisão desse serviço. Acontece, como dito, o plano de saúde ou serviço de assistência à saúde, ele se refere a um bem de alta relevância. Também ficou dito aqui que esse contrato é um contrato de longa duração e é um contrato marcado pela catividade. Essa catividade prende o consumidor ao prestador do serviço e traz para ele sérios prejuízos se ele rescindir esse contrato com o seu parceiro e tiver que buscar um outro em razão do inadimplemento. Frustra a expectativa dele de utilizar ou ter assistência à saúde quando esta lhe faltar e normalmente ela lhe falta ao longo dos anos, no final da vida. Então, o legislador é sensível a essas características desse tipo de contrato e mitigou aquele princípio geral da exceção do contrato não cumprido em respeito a esse bem jurídico maior que é a saúde, a vida e a dignidade e ele estabeleceu, deu, concedeu ao usuário de plano de saúde de eventualmente não pagar o serviço por até 60 dias consecutivos ou alternados desde que dentro de um ano e é preciso que o prestador do serviço o fornecedor avise a ele como uma boa fé não age com lealdade não age com transparência não age com boa fé o fornecedor que fica a esperar dar os 60 dias de atraso para então excluir o usuário. Isso pode acontecer por exemplo quando o usuário de plano de saúde tem mais de 60 anos. esse é um marco quando a saúde já começa a faltar em razão da própria idade e os custos de atendimento desse usuário eles são sempre mais elevados e são pagos pelos outros usuários das outras faixas etárias que utilizam menos o serviço por serem jovens mais jovens presumivelmente com mais saúde. Então seria um comportamento desleal do fornecedor identificar que um usuário de saúde já combalida em razão da sua idade é ficar ali observando contando passar aqueles 60 dias e rezando para que ele não pague porque ele já não tem mais o interesse econômico naquele usuário. Isso não é um comportamento que esteja de acordo com a boa fé. Por isso que o legislador manda então que o usuário notifique este consumidor no 50º dia pague porque senão o seu plano vai ser reincindido. Sem essa notificação não pode reincindir. Um outro aspecto esse é o princípio claro da preservação dos negócios jurídicos. São vários os exemplos. Agora vamos tratar na questão da boa fé ainda com relação a informação dos consumidores através de publicidade e de oferta. a lei de plano de saúde ou melhor dizendo a agência reguladora tem norma regulamentar sobre a publicidade delineando objetivamente alguns aspectos de como essa publicidade pode ser feita. É a resolução normativa ARN 16 da ANS. Entretanto o código do consumidor tem normas gerais que também se aplicam e coincide com essa ideia da regulamentação da ANS contra a publicidade. Bom o código ele regula todo o inter de consumo ele regula o momento anterior à contratação ele regula o momento da contratação e ele regula também o momento após a contratação ou a execução do próprio contrato. Há um momento que antecede até mesmo aquelas questões preliminares da contratação ainda não não há sequer um sujeito determinado a contratar os fornecedores eles induzem consumo através do seu marketing e um deles o principal deles é a publicidade feita pelos mais publicidade feita pelos mais diversos meios de comunicação uma outra prática comercial é a oferta é a partir dali que o prestador de serviços fornece dá informações aos seus consumidores desperta neles a intenção desperta neles a vontade de contratar neste comportamento é um comportamento social que também precisa observar padrões éticos o padrão da boa fé então toda informação publicitária toda informação destinada aos dirigida aos consumidores feita no mercado de consumo precisa observar esse princípio da boa fé eu preciso dizer com clareza numa linguagem simples compreensível o objeto daquilo as questões essenciais ao contrato com uma letra se for através da escrita uma letra vista por todos não pode ser não pode ter letras miúdas minúsculas especialmente naquele aspecto que traz ônus para o fornecedor e toda essa publicidade toda esta oferta o legislador atribuiu a esta oferta ele atribuiu ao consumidor o direito subjetivo de exigir do fornecedor o que ele colocou no mercado e esta oferta esta publicidade mesmo que eu não tenha acesso a ela eu só tenha conhecimento dela depois que eu contratei esta oferta integra o contrato que veio que vier a ser feito portanto se uma operadora de plano de saúde coloca um preço e na hora de contratar eu contrato por outro e eu encontro uma oferta dela vigente àquela época da contratação o preço que deve prevalecer é o preço da oferta isso está de acordo com a boa fé objetiva e eu posso demandar contra este fornecedor para obter aquele preço bem eram essas as observações de interação entre o código de defesa do consumidor e a lei 9656-98 que nós tínhamos e agora eu vou ouvir aqui dos nossos participantes nossos alunos se há alguma dúvida ou alguma indagação e começo por Clara professor o que deve prevalecer quando houver um conflito entre a mensagem publicitária e uma cláusula de contrato do plano de saúde muito bem Clara é o que nós estávamos falando ainda há pouco e deve prevalecer aquilo que for mais favorável há uma regra de hermenêutica contratual que está no artigo 47 que toda norma contratual de consumo deve se buscar aquilo que for uma interpretação que for mais favorável ao consumidor se estiver na oferta prevalece a oferta porque ela integra o contrato que veio a ser feito não está fora do contrato se no contrato for mais favorável prevalece o que está no contrato próxima pergunta Valmer professor quais são as regras do código de defesa do consumidor que se aplicam aos contratos de plano de saúde todas as regras se aplicam por qual motivo as regras do código de defesa do consumidor são normas gerais e partem da premissa da vulnerabilidade elas vão servir de inspiração para buscar das regras da lei de plano de saúde o sentido e o alcance dessas regras nós vamos ter inversão do ônus da prova numa relação entre a operadora e o plano de saúde desde que não tenha uma inversão específica na lei 9656 barra 98 porque aí o princípio da especialidade afasta a regra geral do código de defesa do consumidor aqui no caso de doenças e lesões pré-existentes é ônus da operadora provar que o consumidor sabia quando entrou no plano que ele sabia que tinha aquela enfermidade é uma inversão do ônus da prova que se aplica e afasta a regra geral do artigo 6º inciso 8 do CDC que prevê a inversão do ônus da prova mas a princípio todas as regras do código do consumidor são compatíveis com a lei 9656 barra 98 professor o descumprimento de uma cláusula contratual gera dano moral sim no STJ nós vamos encontrar ali Salomão uma jurisprudência que diz o inadimplemento de cláusula contratual por si só não gera dano moral as operadoras têm utilizado essa regra entretanto como o plano de saúde o serviço plano de saúde tem como objeto a saúde do consumidor e o que significa dizer que ele está enfermo esse inadimplemento contratual não é um simples inadimplemento contratual ele gera dano moral porque traz angústia e sofrimento para quem já está com a saúde abalada e com o equilíbrio psíquico também então não é um simples inadimplemento contratual e descumprir ilegalmente qualquer cobertura contratual do plano de saúde gera dano moral muito bem com isso nós examinamos de um modo geral a integração ou a interação entre o código de defesa do consumidor a lei 9656 barra 98 dando uma passada sobre a questão dos princípios gerais do contrato essa questão do intervencionismo do estado nas relações jurídicas de interesse social e regradas por normas cogente a qualquer dúvida sobre o tema da aula de hoje pode ser enviada por e-mail para saberdireito stf.jus.br e quem quiser assistir a aula é só acessar o site www.youtube.com barra saberdireito também aproveito a oportunidade para convidar os senhores para assistir aos programas da família saberdireito no www.youtube.com saberdireito responde e www.youtube.com saberdireito debate até o próximo encontro abone ol